Oi, eu sou o Pisani e no Arkin Minutes de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu amo no MDL, que é a possibilidade de a gente colocar ali O, C, E, etc. no texto dos conectores. Vamos dar uma olhadinha para ver como isso fica no diagrama? Vamos lá! Legal, agora a gente está aqui no Cacu, tá? E olha só que interessante, né? Esse diagrama, ele era para ter textos escritos aqui dentro, dentro dessas caixinhas, indicando que cada uma delas são, né? Os quadradinhos aqui são interfaces, né? Então deveria ter o nome da interface e a bolinha aqui é o microserviço ou o core em geral, deveria ter o que esse cara faz. A gente, para não complicar aí a explicação, a gente não colocou nada aí dentro, tá bom? Mas a gente tem aqui uma coisa bem interessante, né? No MDL nós temos os números, né? Que são o que identificam ali o next step e nós temos aqui nesse caso dois números dois, percebe, né? Que logo depois que o usuário acessa o sistema, né? Ele vai fazer uma verificação para ver se ele já possui um token, ou seja, se ele acessou previamente o sistema alguma vez antes. Se ele tem esse token, o que ele vai fazer? Ele vai invocar esse microservices aqui para carregar os menus. Agora, se ele não tem, né? Se é a primeira vez que ele está acessando o sistema, ou se por qualquer motivo o token foi expirado e ele não tem mais o token, o que vai acontecer? Ele vai cair para esse segundo C aqui, né? Se não possui um token, ele redireciona para a tela de login. Então, essa aqui seria a tela de login, tá bom? Então, percebe que esse C, né? Embora seja uma coisa meio de programador, ficou assim super intuitivo. O diagrama, a pessoa lendo ali, ele vê que tem o número 2 em dois lugares, né? E tem ali um C que demonstra se essa condição é verdadeira, ele faz isso, tá bom? A partir disso, você poderia ter um 2.1, 2.2, 2.3 e poderia depois, de um fluxo para o outro, juntar com dois conectores, duas setinhas ali para o terceiro elemento. Bacana? Agora, rapidinho, falando de um outro exemplo, tá? Esse aqui é um outro diagrama, né? Bem parecido com o anterior, só que ao invés dos cis que a gente tinha, olha o que a gente tem aqui. Agora a gente tem esse, tá bom? Tem um E aqui e um E aqui. Quer dizer que eu vou fazer duas coisas simultaneamente. Eu vou fazer isso e isso, tá bom? No nosso exemplo aqui, ó, eu vou carregar os menus do sistema, certo? Igual era lá o exemplo anterior. E, ao mesmo tempo, eu vou carregar os dados da página home. Então, eu tô fazendo duas coisas. A partir do meu fluxo primário, eu já tô ali carregando o menu e carregando as informações da tela. Bacana? E, de novo, tá? Poderia ter ali 2.1, 2.2, 2.3, né? Caixinhas com subetapas daquela etapa primária. E depois que se junta, tá? Como, por exemplo, aqui embaixo, né? A gente tem aqui uma outra caixinha. Eu poderia ter uma setinha daqui e daqui, onde eu estaria juntando os dois processos, né? Num único fluxo depois. Tá bom? No MDL dá pra gente brincar com isso. Dá pra colocar os números ali, 2.1, 2.2. Não é legal você colocar muito pra não ficar muito complexo. A ideia é fazer diagramas bem simples, bem pequenininhos. Bacana? Então, esse foi o nosso Arkin Minutes de hoje. Se você curtiu, deixa aquele likezão maroto pra gente. E não esquece de me seguir pra continuar recebendo o meu conteúdo diário. Um super abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho